Olá inscritos e demais usuários do YouTube, sejam novamente bem-vindos ao canal Mais Animado. E eu realmente espero que vocês fiquem mais animados depois desse vídeo, pois eu vou tentar achar aqui exatamente o ano que se passa Barbie e as Três Mosqueteiras. Sim, esse é o vídeo de encerramento do mês das mosqueteiras, e eu espero que vocês fiquem bastante satisfeitos. E espero também que aprendam algo sobre história. Mas antes de, de fato, iniciar o vídeo, espero que depois vocês passem lá no Canadá hipopoticamente falando. Essas duas meninas falam exclusivamente sobre Barbie e sabem muito bem do que estão falando. Curiosidades, memes, teorias muito legais. Link na descrição e no card. Mas agora, falando do vídeo mesmo, eu quero que vocês prestem bastante atenção, pois eu achei um pouco complicado de montar isso aqui, então talvez entender também. Então, é bom prestar atenção. Primeiro, é necessário dizer que várias histórias clássicas que conhecemos, como Cinderela, por exemplo, é uma história lá dos 1600, se não antes, e com certeza você já viu alguma versão moderna dela. Ou seja, quando uma série ou filme faz sua versão de alguma história clássica, ela pode mudar essa história, pode transportar essa história para outro século. Então, é sempre bom tomar cuidado com isso. Mas não é o caso aqui, pois o livro dos três mosqueteiros, a época se parece bem próxima com a do filme. Então, vamos tomar aqui o livro original como base, além do próprio filme da Mattel, é claro, mas a vida real para complementar algumas informações. No livro original de Alexandre Dumas, sabemos que D'Artagnan, o pai de Corine, saiu da Gasconi e foi para Paris em 1625. Então, de maneira nenhuma, o filme pode se passar antes disso. Fica bem claro que o filme se passa depois do livro, já que Corine é filho do protagonista do livro. E quando pensamos em realeza francesa, certamente a primeira coisa que vem à mente é o Palácio de Versalhes. No entanto, em um filme, certamente esse não é o Palácio de Versalhes, até porque fica em Paris e a arquitetura é totalmente diferente. Obviamente, como uma construção suntuosa de grande porte, levou alguns anos para ser concluída. E ela foi concluída em 1682. Então, esse é o limite para o filme se passar, já que o príncipe simplesmente não mora em Versalhes. Então, foi antes do Palácio ficar pronto que o filme se passa. Agora, que foram estabelecidos os limites para que a história pode se passar, é bom deixar claro alguns acontecimentos que são anacrônicos, portanto, não podem servir de referência aqui. No filme, vemos o príncipe Louis executando alguns estudos sobre o balão de ar quente. E, de fato, o primeiro voo de um balão aconteceu na França. No entanto, foi em 21 de novembro de 1783. Bem, isso é o primeiro voo controlado, e o voo deles não foi nada controlado. Mas eu vou considerar mesmo assim, considerar anacrônico. Agora, uma questão curiosa, porque, como eu disse no último vídeo, houve um regente chamado Philippe, Philippe II, duque de Orleans. Um nobre francês, regente da França de 1715 até 1723, sendo sua regente durante a menoridade de Louis XV. E, assim como no filme, há um príncipe menor de idade, onde o país está sobre a regência de um Philippe. Mas será que a gente pode considerar essas figuras as mesmas do filme? Bem, creio que eles podem adiantar algumas coisas antes do período que o filme se passa. E eu, considerando isso, não necessariamente exclui que eu estou tentando achar aqui uma data exata. Eles podem ter adiantado isso. E também a personalidade dessas figuras não precisa ser a mesma. Filmes e séries vivem refazendo personalidades e intenções de figuras históricas. Então, eu poderia simplesmente considerar que eles tivessem inventado um novo rei, a príncipe Louis e o Philippe. Mas quero considerar a história da monarquia francesa real. Então, considero que eles adiantaram essa informação, assim como a do Balão, que, por mais que não tenha sido um bom controlado, ainda tem um grande espaço de tempo entre o mundo real e o voo que aconteceu no filme. Uma hora, com aqueles estudos, em breve, o príncipe faria, sim, um voo controlado, igual de verdade. Porém, bem antes. Agora aqui, eu fiz uma conta baseada no livro, baseado no mundo real, do que o D'Artagnan realmente teve suas filhas e a idade que ele poderia ter tido suas filhas a partir da história do livro. Uma filha só, no caso. Tudo bem, agora sigam o meu raciocínio. No livro, ele nasceu em 1605 e, aos 20 anos, em 1625, ele se tornou mosqueteiro. Na vida real, ele nasceu em 1611 e, supondo que ele teria se tornado aos 20 anos um mosqueteiro, igual no livro, isso daria em 1631. Eu estou usando um pouco da vida real para complementar o livro, tá? E, de verdade, ele teve suas filhas em 1660 e 1661. 49 anos. 49 e 50 anos. Se no livro ele teve essas mesmas filhas, ou, pelo menos, uma filha, com essa idade, isso teria acontecido em 1654 ou 1655, um ano de imagem de erro. Então, vamos concluir que ele teve suas filhas aos 49 anos. Mais os 17 anos da Corine, 17 anos depois, quando, aí sim, ela foi para Paris, isso daria em 1677. Ou seja, o que eu fiz aqui, eu só somei o ano em que ele teve suas filhas, mais 17 anos, que é a idade da Corine. Aí eu cheguei nesse número. Mas, considerando que no livro ele também teve suas filhas aos 49 anos, novamente, usando um pouco da vida real para complementar a ficção, ele teria seus 49 anos em 1654 e 1655. Mais os 17 anos da Corine, da 1671. Então, o que a gente pode dizer que o ano foi 1671? Bem, então, pensa que é assim que concluo que Barbie e as Três Mosqueteiras se passam no século XVIII em 1771. 1771-1772. Local, França. Majoritariamente, Paris. Agradeço que vocês tenham visto o vídeo de hoje e assim encerro o mês das Mosqueteiras. E se por algum acaso, com mais estudos e pesquisas, eu achar alguma data diferente, farei um novo vídeo. Mas, por enquanto, é isso daí, gente! Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto